Na Praia da Maralina Tem dois camarão sentado Falando da vida alheia E camarão malvado Na Praia da Maralina Tem dois camarão sentado Falando da vida alheia E camarão malvado Na Praia da Maralina Tem dois camarão na areia Camarão tava sentado Falando da vida alheia Na Praia da Maralina Tem dois camarão na areia Camarão tava sentado Falando da vida alheia Na praia da Maralina Tem dois camarão sentado Falando da vida alheia Ei camarão malvado Na praia da Maralina Tem dois camarão sentado Falando da vida alheia Ei camarão malvado Vovó não quer Casca de coco no terreiro Maria me faz lembrar Do tempo de cacifeiro Vovó não quer Casca de coco no terreiro Maria me faz lembrar Do tempo de cacifeiro Vovó não quer Casca de coco no terreiro Maria me faz lembrar Do tempo de cacifeiro Vovó não quer Casca de coco no terreiro Maria me faz lembrar Seu guarda civil não quer a roupa no quadrador Meu Deus, onde eu vou parar? Guarar minha roupa Seu guarda civil não quer a roupa no quadrador Seu guarda civil não quer a roupa no quadrador Meu Deus, onde eu vou parar? Guarar minha roupa Meu Deus, onde eu vou parar? Guarar minha roupa Zamba Lelê tá doente, paga a cabeça quebrada Zamba Lelê precisava, pede umas boas palmadas Zamba, zamba, zamba Lelê Zamba, zamba, zamba Lala Zamba, zamba, zamba Lelê Zamba, zamba, zamba Lala Samba, 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 lelê Samba, 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 lalá Samba, 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 lelê Samba, 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 lalá